Bom dia, sou o Luiz da Contei Soluções Imobiliárias. Hoje eu venho apresentar para vocês, pessoal, esse belíssimo sobrado. Dá uma olhada aqui bacana. Muito bem localizado, bem arejado também. Temos o espaço da garagem. Aqui temos o corredor lateral. Seguindo direto temos acesso a parte dos fundos. Logo entrando aqui temos a sala. Sala bem ampla, bem espaçosa. Bacana, hein? Aqui temos o corredor. Aqui subindo as escadas temos os quartos. Aqui do lado direito, pessoal, temos o primeiro quarto. Espaçoso também, guarda-roupa planejado. Daqui temos vista para os fundos. O quintal. Daí a gente coloca aqui ao fundo. Seguindo aqui no corredor temos o banheiro. Banheiro completo, com box. Bem bacana. Aqui ao lado temos o segundo quarto, pessoal. Quarto bem amplo. Iluminação bacana. Casa tem uma ótima localização. Fica bem próximo de escolas, mercados, padarias. E diversos tipos de comércios. Temos bastantes avenidas próximas. Então, pessoal, não fique de fora dessa, hein? Uma ótima localização. Uma ótima casa. Bem bacana. Mostrar para vocês agora a parte dos fundos. Aqui ao lado temos um lavabo, pessoal. Em seguida temos a cozinha. Cozinha bem iluminada. Top, hein? Bom, pessoal. Aqui aos fundos. Temos esse ótimo quintal. Temos o corredor aqui lateral. Aqui aos fundos temos a área de serviços. Temos um banheiro aqui ao lado também. Aqui ao lado temos esse quarto. Olha o dogão aí, bonitão. Bom, pessoal, e é isso. Não se esqueçam de inscrever nosso canal. E para mais informações, entre no nosso site e a gente tem uma visita conosco que estaremos aguardando. Até mais.